O Tribunal de Contas da União pediu mais tempo para analisar o edital do leilão do 5G. A retomada dos trabalhos deve acontecer na semana que vem, mas os ministros do TCU já formaram maioria a favor do edital. Para o ministro das Comunicações, isso não atrasa o leilão da nova tecnologia. Após sair o edital do TCU, ele vai para a Anatel, que em torno de 7 dias publica o leilão e nós teremos o leilão com 30 dias. Então, estamos falando aí entre o final de setembro e a primeira quinzena de outubro. Então, no mais tardar outubro, nós teremos a realização do leilão.